Oi pessoal, vocês viram o vídeo que está viralizando de um fenômeno meteorológico lá no sul de Goiás, perto de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul? Dá uma olhada! Então, esses fenômenos, em alguns jornais, em alguns livros, sites, muitas vezes eles falaram muitas coisas. Falaram que era o encontro de frente fria, era o desrolo, que também é conhecido como Morning Glory. Então, o que temos aqui nas imagens de satélite e CWX do dia? Na CWX não tem nenhum fenômeno de sistema frontal, ou seja, frente fria, que estavam dizendo frentes polares, não tem frente fria aqui, tem bastante umidade, vindo do Nordeste, Amazônia, e aqui CWX mutidos. Aqui tem um frontólise, ou seja, não, tem que editar isso aí. Aqui está. Do que? Do que é frontogênese? Então, a única coisa que tinha é uma frontogênese bem ao sul do Rio Grande do Sul, ainda na Argentina. Então, se eu não tinha configuração de sistema frontal, eu não posso, legionamente, ver só aquela imagem e dizer que é uma massa de ar polar que está se chocando. No máximo, assim, bastantes umidades, cumulonimbus. Então, opa, pode ser uma exposição. Se eu tinha cumulonimbus, ali poderia ser uma microburst, que estava em desenvolvimento. Inclusive, no vídeo dá para ouvir barulho, porque o vento estava um pouco forte. Então, poderia ser um indício de uma microburst. Nessa imagem aqui de satélite, também não mostra nenhum sistema frontal. Só o que estávamos vendo aqui é a frontogênese no sul do país. Só o corredor de umidade. Então, é muito leviano você ver um vídeo, uma imagem, e já dizer, é tal coisa, aconteceu tal, por tal configuração meteorológica. Eu, muitas vezes, quando recebo um vídeo desse, de algum estudante, ou de algum amigo, ou amiga, eu já digo, não sei. Primeira coisa, as pessoas, por que você não sabe? Porque só a imagem não dá para você falar o que é se você não sabe o contexto. Ali poderia ser muito bem um nevoeiro de adfecção também. Então, como a situação não configura um nevoeiro, devido a temperatura e o vento, e a situação, então, o mais provável, devido a grande intensidade que a gente consegue ver, que tinha bastante negrosidade, por menos, possivelmente, uma adfecção vinda de uma microburst. Agora, vamos ver um exemplo de um sistema frontal. Olha aqui o desenho dessa outra imagem de outro dia. Aqui eu tenho uma vírgula invertida, que é uma baixa pressão, que configura um sistema frontal. Isso aqui foi um outro dia, claro. E aqui a CWX, claro, que não vai pegar vírgula invertida, devido à latitude, mas dá para ver que o desenho é um sistema frontal. Então, se naquele dia fosse realmente uma massa de ar, com característica de uma frente polar, deveria, no mínimo, ter um desenho de um sistema frontal sobre a região. Ok? E agora, que muita gente fala também, ah, é a tal da nuvem rolo, ou a morning glory, ou nuvem rocambola, que no Brasil, infelizmente, também o pessoal chama desse nome. Vamos ver se aquela imagem é igual às imagens que vamos colocar aqui, das morning glory, ou nuvem rocambola. E vai aí que fica você para comparar se é coerente essa afirmação que foi falada em alguns noticiários ou sites. Bom, e depois de ver essa imagem das morning glory, ou nuvem rocambola, rocambola, vamos ver imagens de microburst, a nebulosidade, no final da microburst. Vamos comparar com a imagem do vídeo. Depois de termos comparados as duas, podemos ver que as morning glory, elas não estão no solo, elas estão em altitude, e as microburst, a nebulosidade, toca o solo. Inclusive, se formos entrar na parte de meteorologia aeronáutica, definição de nuvem, nuvem tem que ser acima de 100 pés ou 30 metros, e nevoeiro é abaixo, então aí ia complicar mais ainda para dizer que não é morning glory. Então podemos ver que tem uma grande diferenciação. Por isso que eu gosto de falar, tenha muito cuidado para diferenciar esses fenômenos. Aí você pode me perguntar, tudo bem, e qual a diferença que vai me afetar na aviação? Uma morning glory ou uma microburst? Total diferença. Se eu for interpretar que aquilo ali é uma morning glory, os ventos em superfície não seriam tão fortes. Uma microburst, exatamente no centro dela, pode ter na vertical ventos em torno de 100 nós, e na horizontal, chega aí a ventos 70, 80 nós. Então isso é bastante significativo para a aviação. Se eu consigo identificar um fenômeno daquele próximo para o aeroporto, identifica o que tem CD, identifica o que tem aquela nebulosidade. Com ventos fortes, quando aquilo ali chegar no aeroporto, um vento de 100, 50 nós, isso aí pode ser prejudicial, causar um acidente aeronáutico, e antes podemos já causar o procedimento de arremetida. Então tem total diferença entre interpretações de fenômenos. Principalmente que morning glory geralmente acontece, mas em áreas costeiras, e estávamos ali bem dentro do continente. Muito obrigado. Obrigado.